Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e... será que realmente estudar não dá em nada? Como aparentemente uma parte da nossa sociedade acredita? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Lembrando, patrocínio da Doppel Store aqui, aqui a camiseta do Tiranossauro, beleza? Muito legal, da lojinha do Pirula. Se você usar o link que está aqui embaixo, você pode ter acesso a duas promoções. Ou você compra cinco e paga apenas três, você coloca cinco camisetas na gôndola lá e você vai ver que na hora de fechar, você vai ter apenas três cobradas ali no final da compra. Ou então, você pode pegar o meu livro, você leva três camisetas e o meu livro Darwin Sem Frescura. Então aqui embaixo também tem o link para caso você prefira comprar as camisetas e ganhar o meu livro de brinde. Tá certo? A meu ver, vale muito a pena. Então, confiram aqui embaixo na descrição. Pois é, gente, essa semana eu fiquei sabendo de alguns casos aí e eu resolvi conversar um pouco com vocês sobre isso. Porém, como eu não gosto que meus vídeos fiquem datados, ou seja, eu não gosto de ficar falando de coisas que aconteceram pontualmente, eu resolvi abordar alguns assuntos que eu acho que são muito relevantes, colocar este caso que aconteceu essa semana, ou semana passada, enfim, eu só fiquei sabendo essa semana, como um exemplo para esse tipo de discussão que eu gostaria de trazer. Tudo gira em torno desta MC Mirella, que era uma pessoa que eu já tinha ouvido falar de nome, mas que se eu trombasse no meio da rua não ia saber quem era. É uma funkeira, né? Então é um tipo de gênero musical que eu não consumo, não gosto. Inclusive tem toda uma questão de way of life, né, junto com essa questão do funk, do mesmo jeito que tem com sertanejo, do mesmo jeito que tem com reggae, que tem com axé, etc. E são ways of life, digamos assim, são modos de vida que eu não tenho identificação. Então, não conheço nada de funk, sabia quem era MC Mirella, porque você ouve falar, tal, essas coisas. É dispensável dizer que também não conhecia nenhuma música dela, nunca ouvi nada dela. E continuo não tendo ouvido. Vocês vão ver que o que eu fiz de compilado aqui, eu peguei de letras, né? Fui lá no Vagalume, peguei a letra, não ouvi as músicas, tá? Vocês vão ver aqui as polêmicas que aconteceram com MC Mirella, mas vamos no passo a passo, tá? Vamos falar aos poucos com relação a isso. Aguente até o final do vídeo, porque até o final do vídeo tem coisas muito importantes para serem discutidas, tá? Mas eu vou tentar fazer aqui uma abordagem gradual. Aparentemente em fevereiro agora desse ano, eu não sei se foi antes, aí MC Mirella foi na porta, segundo eu vi aqui, da escola onde ela estudou, né? MC Mirella é bastante jovem, né? Sei lá, deve ter no máximo 20 anos, 22, sei lá. Lá na porta da escola onde ela estudou, ela ficou rebolando e fazendo danças e tal, juntou uma muvuca lá na frente, né? Porque afinal de contas ela é famosa, então um monte de gente quis tirar foto com ela, quis ver ela dançando, funk. Em determinado momento ela vira para a galera e fala, gente, estudar não dá em nada. Essa é a verdade, desculpa para vocês, mas nem adianta perder tempo com isso, entendeu? Vão curtir a vida, como se estudar fosse antagônico a curtir a vida. O que é curtir a vida, para MC Mirella? Eu não quero soar preconceituoso com relação a gêneros musicais ou estilos de vida, da qual eu não faço parte, tá? Eu sou um cara mais velho, na minha época tinha até o Furacão 2000, mas era bem diferente desses funks que tem agora. Nunca foi um tipo de música ou um tipo de estilo que me seduziu, que eu senti algum tipo de identificação, mas não vejo problema nas pessoas terem essa identificação, tá? O pessoal que fala que é de mau gosto, etc. De fato tem coisas que são muito explícitas. Por exemplo, quais são os temas comuns nas músicas de MC Mirella? Fala sobre relacionamento, fala sobre traição, fala sobre pegação, sobre sexo, fala sobre briga entre amigas, ex-namorado, sobre rebolar muito, e tem ódios, né? São louvores sobre quanto ela é atrevida e louca, tá? Na vida dela. E, gente, vamos ser honestos que isso é absurdamente comum na música, tá? Não é uma coisa exclusiva do funk, né? Se você for ver todas aquelas cantoras americanas de pop que fazem sucesso agora, se você for traduzir a letra delas, é basicamente sobre isso que elas estão falando, né? Se você for ver várias músicas de Axé, o El Chan lá, que nos anos 90 falava disso, e até você pegar alguns rocks, sei lá, eu ouvia quando era moleque, ficava naquela elitização de falar, não, porque eu escuto rock, eu sou melhor que os outros e tal, você vai traduzir aquilo ali, naquela época eu não falava inglês, né? Você vai traduzir aquilo lá, tá falando de relacionamento, tá falando de sexo, tá falando de dançar, de rebolar, essas coisas, talvez não de rebolar, mas enfim, tá falando de curtir a vida, certo? Então você pega, sei lá, a letra do Kiss, né? Até do Guns N' Roses, vai traduzir o Welcome to the Jungle que você vai se decepcionar bastante. Quando você vê esse tipo de papo, né, o funk talvez ele apenas traga as coisas de maneira mais explícita, né? Enquanto o El Chan, por exemplo, fazia músicas de duplo sentido, o funk hoje em dia faz músicas de sentido único. Toda geração tem essa troca, né? Esse tipo de ritmo novo ou de estilo novo que vai conquistar, né? No caso no Brasil tem vários, né? Do pessoal mais jovem, que tem que ser um contraponto com as gerações anteriores, né? Então se na década de 60 Beatles era considerado uma atrocidade pelos mais velhos, dessa vez agora é o funk, vai se saber o que vai ser em 2030, né? O público, obviamente, se identifica, né, com esses aspectos, né, de curtir a vida e tal, eventualmente pode até fechar a sua vida nisso. E uma característica que eu não sei se especificamente MC Mirella faz, mas eu não vi nas músicas dela, mas as pessoas têm essa questão da ostentação, né? O funk é a ostentação e tal, que estimula o consumismo e de fato estimula, tem toda uma questão social por trás, que geralmente vem de camadas mais pobres, que não tem acesso a uma série de bens materiais que o pessoal mais rico tem. Então é mais fácil para os ricos que tiveram a oportunidade de usufruir de todos os bens falarem que é para você se desapegar do que para uma pessoa que nunca teve acesso a esses bens, agora que tem acesso, agora que pode comprar, falar que, ai, não, isso aí é um absurdo. Mas o fato é que o funk tem essa questão da ostentação, de você comprar bens materiais e só assim você fica feliz. E aí você tem a questão, né, talvez seja o foco central desse vídeo aqui, que é o dinheiro. Existem formas de você subir na vida sem estudo? E a MC Mirella parece ser um exemplo disso. Como dançarina e como funkeira, conseguiu, né, a sua fama e acredito que o seu dinheiro, sem precisar estudar. Isso também vale para várias outras profissões e tal. Então, por exemplo, jogador de futebol. Você tem, inclusive, pessoas que abrem negócios, um estabelecimento, não precisa necessariamente de estudo formal. Então é digno, às vezes, conseguir ter sucesso na sua vida, sem precisar estudar. O pessoal sempre cita exemplos, né, meu avô não estudou e, mesmo assim, conseguiu, sei lá, era fazendeiro, trabalhava na roça, ou então conseguiu montar seu negócio e tal. Então, a gente sabe que existem exemplos disso e isso é completamente digno. O problema que eu vejo no discurso da MC Mirella e que, eventualmente, pode se repetir em outros cantos, é fazer disso um argumento para que as pessoas deixem de estudar. A fala da MC Mirella é muito clara em dizer que estudar é uma perda de tempo, entendeu? Vá curtir a vida, porque estudar não é curtir a vida. E aí você fica pensando para que serve o estudo, né? E, especificamente, o estudo em escola, né? O estudo escolar, tá? Não vou fazer aqui vídeo sobre homeschooling, pelo menos não por enquanto, mas está na lista. A gente vê sempre aquele discurso de que a escola, ela existe, né? De que você precisa ter uma formação para ter um emprego melhor. E a gente ouve até isso de pais, né? Que, geralmente, tem pouco estudo, né? Pouca instrução, querendo que os filhos estudem para ter uma vida melhor do que a que eles puderam proporcionar para eles, né? Então, na melhor das intenções, né? Eles pintam, né? Esses pais pintam para os filhos a imagem da escola como apenas um método de ascensão social, né? De conseguir um emprego melhor, né? Porque você vai ter lá o diploma e tal, isso conta, etc. Mas as pessoas ignoram que a escola, ela te ajuda em vários aspectos. Ela te ajuda na convivência social. Às vezes, você pode conviver com pessoas na sua rua, com a sua família, mas é interessante você ter a convivência da escola. Obviamente que tem os problemas de bullying e tal, mas, enfim, linhas gerais, é importante você ter essa convivência. Você tem a questão da cidadania, porque a cidadania, inclusive é previsto por lei, né? Que na escola, você precisa de princípios cívicos. Então, sabe? Não jogar lixo no chão, porque suja a rua, porque entope bueiro. Não desrespeitar as regras de trânsito. Então, quer dizer, você tem uma série de aspectos de cidadania que, dependendo da situação, as pessoas só vão ter contato na escola. E, inclusive, dependendo da região em que essa escola se situa, e da classe social e origem desses alunos, pode até acontecer um tipo de instrução inversa. Os alunos aprendem cidadania na escola e levam essa cidadania para os pais, que muitas vezes não tiveram acesso a isso. Muita gente, e as pessoas esquecem disso, tem um ambiente domiciliar tóxico. Então, muitas crianças são obrigadas a conviver com uma família completamente desestruturada. Às vezes, a escola é um refúgio. É uma maneira que ela tem de fugir desse tipo de situação insalubre que ela vive. A escola te ajuda a fazer amigos. Você aprende algumas responsabilidades. Você aprende disciplina de certas coisas. Cumprir horários, fazer prova e tal, que às vezes são coisas que, na sua casa, você não aprenderia. A escola é obrigada a te dar acompanhamento pedagógico e acompanhamento psicológico. É óbvio que nem toda escola cumpre. A gente tem muitas deficiências no Brasil. Mas, às vezes, você consegue ter ali um apoio psicológico, um apoio pedagógico que você não ia conseguir ter. Ainda mais se for uma escola pública. Psicólogos, em geral, são caros. Não é todo mundo que tem acesso a isso. Você pode descobrir o que você gosta de fazer. Porque na escola, você vai estudar várias coisas. Você pode descobrir o que você odeia. E você pode descobrir o que você gosta. que, de outra maneira, você não teria oportunidade para descobrir. E, claro, uma coisa que a galera não gosta muito, mas na escola, você tem a oportunidade de conviver com ideias diferentes das suas, com realidades diferentes das suas, e talvez tenha uma noção da diversidade da nossa sociedade. Apesar de que, hoje, as redes sociais acabam fazendo isso também, mas você, como tem a função de bloquear várias coisas nas redes sociais, você pode se fechar em uma bolha. Na escola, é mais difícil você se fechar em bolha. E aí vai aquela coisa, estudar não dá em nada, como a MC Mirella falou, vá curtir a vida. Será que estudar não pode ser curtir a vida? Será que o conhecimento não pode ser uma forma de você se sentir mais completo? Ele não pode preencher espaços da sua vida? Eventualmente, só balada, curtição, pegação, amigos e tal, não preenchem? A gente ouve falar muito disso, né? E não é novo isso. Você tem isso daí há décadas, né? E agora está aparecendo mais ainda com a juventude muito rica, de pessoas milionárias que são deprimidas, que parecem que perdem o sentido das coisas, não sabem por que estão fazendo aquilo. Óbvio que tem vários aspectos nisso, mas isso tem a ver com o modo de pensar, de achar que a riqueza financeira basta para completar a sua vida. O dinheiro é um fim em si. Você almeja tanto dinheiro, ou que estimula essa questão do consumismo, por uma série de fatores, que esteja nessa bolha do tipo, ah, eu tenho que gastar mesmo, ah, você precisa trocar de tecnologia, eu preciso do celular novo. Não tem planos para você, para a sua vida. É só curtir, é só ter tecnologia e tal. E aí, será que isso é o suficiente? Por isso que a gente acaba ouvindo vários casos de pessoas que se convertem em determinado momento, né? Vive uma vida de hedonismo e de repente se converte. Porque a religião, até pela própria estrutura dela, especialmente se for uma religião agregadora, mas mesmo que não seja, né? Você acaba vendo que ela fornece um plano de vida, alguma coisa assim. Nem que seja pregar para os outros, mas isso é um plano, isso é uma meta. E ela já vem prontinha, principalmente algumas religiões como o cristianismo, como as pessoas que são cristãs têm esse chamado para pregar, para converter outras pessoas, geralmente isso acaba indo até a pessoa. O estudo, muitas vezes, acaba partindo da própria pessoa. Mas o estudo também pode preencher. A pessoa pode descobrir uma profissão, pode descobrir um hobby. Tem várias pessoas que décadas atrás eram muito famosas e que hoje foi fazer engenharia, foi fazer psicologia, foi morar na roça, sei lá, foi ter um cultivo. Então, muitas vezes, o que falta para essas pessoas é justamente uma meta. O que vai ser feito da vida? Só depois de você ter todo o dinheiro e o conforto material que você tanto almejou é que você vai perceber que aquilo não pode ser um fim em si. Aquilo são, obviamente, ferramentas para você viver confortável, para você viver com segurança. mas não são um fim em si. A sua vida não deveria, pelo menos, ser pautada e fundamentada, única e exclusivamente, em dinheiro e bens. Certo? O dinheiro é para te ajudar. Então, por exemplo, você tem uma família que passa necessidade, para eles não passarem necessidade, para eles terem o conforto que o dinheiro pode te dar, mas não um fim em si. Só que aquela questão, quando você fala que o estudo pode preencher essa parte, essa questão das metas e dos objetivos de vida, você percebe que isso tem um estigma. E o próprio Carl Sagan já dizia isso há 20 e poucos anos atrás, lá no seu livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, que existia, nos anos 90, essa questão do nerd, que o nerd era uma coisa negativa, era aquela pessoa que só estudava, que se dava bem na escola e que apanhava. A gente ficava sabendo, pelo menos quando eu era moleque, de pessoas que preferiam tirar notas baixas e tinham condições de tirar notas altas, mas tiravam notas baixas só para serem aceitas na comunidade da escola, porque tirar nota alta implicava que você era um perdedor, porque você era um CDF, etc. Hoje isso mudou bastante, hoje você vê que tem uma cultura nerd que não necessariamente tem a ver com estudo, a cultura nerd se mescla com a cultura geek, então você pode pegar pessoas que se auto-intitulam nerds e que são absurdamente ignorantes em boa parte das coisas, mas pelo menos esse estigma da palavra nerd, do estilo de vida nerd mudou. Mas ainda tem esse estigma com estudo em vários aspectos da sociedade, em vários núcleos de jovens. Acaba ficando uma coisa, vou fazer uma analogia que não é perfeita, mas em muitos aspectos lembra a questão da camisinha. Todo mundo sabe que o certo é você usar a camisinha, do mesmo jeito que todo mundo sabe que o certo é você estudar. Só que na prática, todo mundo negligencia e há uma aceitação social para quem negligencia isso, como sendo algo esperado até das pessoas, mesmo sabendo que é errado. Dirigir alcoolizado também é uma coisa que acaba entrando nessa história aí. E eu fiz todo esse preâmbulo para chegar na polêmica dessa semana envolvendo a MC Mirella, que é uma suspeita aí, bastante, bom, eu vou explicar para vocês, vocês tirem suas próprias conclusões, né? de colaboradora, digamos assim, em prostituição, no caso especificamente de menor de idade. Uma pessoa, né, que foi quem denunciou, é menor de idade. Eu acho que é um tema muito complicado de abordar. Eu, particularmente, acho que a prostituição não deve ser criminalizada, porque afinal de contas você tem o seu corpo e você faz o que você quiser com ele. No caso, a cafetinagem no Brasil é proibida e eu acho isso bem interessante. Como a questão de você usar o seu corpo, ele não é a mesma coisa que você vender um sofá. Você vender o seu corpo é uma coisa que tem uma questão de degradação. Ao mesmo tempo que para você vender um apartamento, às vezes você pode usar um corretor, o cafetão é como se fosse o corretor de gente. Isto eu acho que é complicado do ponto de vista ético e moral. Então eu acho que a lei nesse ponto, até onde me consta, né, a lei proíbe a cafetinagem e não a prostituição. Eu acho que é meio por aí. As mulheres que se prostituem, e geralmente a prostituição é uma coisa que envolve mulheres, mas eu sei que tem os homens, que são os michês, que são os garotos de programa, mas a prostituição historicamente, dentro da sociedade brasileira, principalmente, ela é uma coisa muito arraigada, uma coisa muito comum e voltada para o público masculino. Ou seja, as prostitutas são, digamos assim, uma realidade nacional muito maior do que os prostitutôs. Então eu vou falar aqui principalmente das mulheres, mas se você achar que isso daí está muito direcionado, você pode fazer a troca na sua cabeça aí de imaginar um homem também na situação. Você vê que muitas mulheres não tem opção ou tem opções, mas essas opções não permitem que ela consiga sobreviver. Porque às vezes você fala, ah, a pessoa que quer não vai cair nesse mundo. Muitas vezes ela precisa de alguém que a oriente para isso. Nem sempre ela tem. Às vezes quem a orientou foi justamente para que caísse nesse mundo, né? Más influências e tal. Então a gente sabe que tem pessoas que não tem opção, entre aspas. E também com dinheiro que de outra maneira ela não conseguiria naquela quantidade. Se ela trabalhar, sei lá, com um emprego que pague muito mal, não sei, faxineira de boteco, ela ia ganhar X e se prostituindo ela ganha 2X. Então ela consegue sobreviver e ajudar a mãe doente. E aqui um detalhe muito importante que eu esqueci de gravar que eu ia falar mas esqueci completamente e fica para outro vídeo. Mas muitas vezes os próprios pais é que iniciam as filhas na prostituição, né? Isso é um problema bem grave aqui do Brasil e muito triste. Mas enfim, não vai dar para falar mais sobre isso agora. Isso eu consideraria como uma falta de opção no sentido de que não daria para você simplesmente chegar para a pessoa e falar sai dessa vida. E você tem outras que têm opção, principalmente aquelas que vêm de casas mais abastadas, né? Ou que já conseguiram ganhar o seu sustento com esse estilo de vida e hoje tecnicamente não precisariam mais fazer e continuam fazendo. Será que elas estão de boas fazendo isso? Essas que têm opção? Será que essa escolha é ok? Quando você pergunta para ela e ela fala não, eu faço isso de boa. Será que ela está falando isso sinceramente? Ou será que essa mulher ela fica constrangida de assumir que ela tem um estilo de vida que ela acha degradante e portanto ela fica se autoafirmando de que não, que é uma escolha dela e que ela gosta daquilo. Eu fiz uma discussão um pouco parecida com essa em alguns aspectos naquele meu vídeo do Burkini que é um vídeo particularmente muito bom. Eu gosto muito daquele vídeo. Eu acho que eu fiz uma discussão muito legal e é um vídeo que, sei lá, eu devo ter lançado num dia ruim que ele não foi distribuído para todo mundo. Então eu acho que vale a pena vocês olharem aquele vídeo do Burkini até que ponto a burka ela é uma liberdade da pessoa fazer o que quiser e até que ponto ela é uma opressão. A mesma coisa com a prostituição você pode dizer em alguns aspectos, né? Ou seja, até que ponto você pode dizer que a mulher lá na Europa por exemplo usa a burka porque o marido manda porque ela é obrigada a fazer isso ou até que ponto você pode dizer que ela tem a liberdade e ela se sente bem com aquela burka e portanto ela usa. A gente não tem como saber. E também a gente não tem como saber se aquelas mulheres que dizem que não ligam de usar burka se elas estão sendo sinceras se elas estão mentindo para não ter problemas sociais ou se elas estão falando a verdade mas elas estão se auto-enganando e elas na verdade não gostariam de usar. Não sabemos não temos como saber isso não é uma resposta simples e a mesma coisa acontece com a prostituição. Então no caso do MC Mirella o que aconteceu? Uma menina vazou uma conversa de Instagram que ela teve com a MC Mirella a MC Mirella chamou ela no privado fez uma proposta de dinheiro em troca de sair com um cara a menina recusou 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 isso faz um ano mais ou menos um ano e pouco e a menina agora resolveu fazer a denúncia é interessante porque como ela mostrou um vídeo dela abrindo o Instagram dela e indo lá atrás o negócio da MC Mirella isso saiu em alguma parte da mídia e alguns canais aqui no YouTube abordaram apesar de que isso foi muito pouco falado a meu ver para o grau de gravidade disso inclusive ficou nos trends do Twitter acho que um dia ou uma coisa assim depois de tudo isso e graças a esse vídeo o MC Mirella não teve a cara de pau de negar esta conversa ela não falou que foi montagem ela não falou que não fez esta conversa ela admitiu ter feito esta conversa no caso da defesa dela ela disse que não era exatamente aquilo que as pessoas estavam pensando eu não vou colocar prints aqui até porque eu quero evitar esse tipo de problema flag essas coisas mas eu vou colocar algumas frases que foram ditas aqui que eu acho que são muito relevantes dentro da conversa então você está aqui a MC Mirella fala oi linda preciso falar com você chama essa menina essa menina ela tinha uma carreira de modelo ali com 16 anos mas aparentemente ela não tinha contato sei lá com a MC Mirella e ela imagina você receber uma mensagem de uma pessoa famosa no seu inbox você que é uma pessoa que está tentando começar a galgar ela tinha acho que 4 mil seguidores na época ela não era famosa não para os padrões de hoje e aí o que acontece ela chega e fala linda um fã seu que é meu amigo ou seja dizendo que a menina tinha um fã essa menina de 4 mil seguidores ele quer saber se você topa sair com ele um final de semana sair com ele ele paga 2 mil reais mais a passagem de ida e volta mais as despesas ele é muito tranquilo e super de boa a meu ver fica bastante evidente aqui óbvio que cabe uma interpretação aqui que talvez só a justiça possa dizer mas no vídeo resposta da MC Mirella ela disse que era para fazer presença VIP em uma festa quando você vai chamar uma pessoa para fazer presença VIP em uma festa e de fato você chama modelos para isso você não fala um final de semana com a pessoa você não fala sair com o cara sair com o cara para mim é um date você vai encontrar com ele é um encontro enfim você vai no cinema tal não sei o que depois você sai vai para um hotel enfim e aí a menina falou olha eu estou namorando mesmo e mesmo se eu não estivesse eu não iria e aí a MC Mirella falou olha mas eu entendi mas é que ele pediu muito para falar com você por isso que eu chamei aí a menina falou quem é o homem ele falou é um amigo meu muito discreto dono de shopping que chama William aí teve um perfil no Twitter que foi atrás para descobrir quem é esse William esse perfil fez um trabalho investigativo bem interessante eu tenho críticas a ele ele é enfim conservador bolsonarista etc ele faz algumas piadas em momentos inadequados ele se refere de maneira eu posso dizer racista em alguns momentos principalmente porque esse William ele é árabe e ele faz parte de uma comunidade árabe se não me engano do Paraguai que é dona de uma rede de shoppings aí se é que é esse William mesmo o nome dele não é William ele tem um nome árabe ali mas é muito difícil que não seja porque um William dono de shopping do Paraguai porque você vai ver que a menina vai falar que é do Paraguai não tem muitas e aí durante a investigação esse sujeito aí que fez esse perfil do Twitter que fez isso faz alguns comentários depreciativos com relação a árabes não especificamente a muçulmanos pelo fato dos caras serem muçulmanos mas a árabes então eu não gosto disso ele faz piadinha dizendo que o cara poderia sei lá ter pago campanha do PT acho que isso estraga parte do trabalho investigativo que o cara fez que poderia ser visto por mais pessoas e vai ser visto por menos pessoas por causa dessa atitude dele então serve pra ele pensar melhor das próximas vezes que ele quiser fazer esse tipo de abordagem você pode ter orientação política que você quiser mas se você está fazendo uma denúncia e você quer que mais pessoas ouçam você precisa tomar cuidado pra não fechar as portas pra que as pessoas ouçam o que você tem pra dizer aí a Miss Mirella fala assim eu posso tentar que você leve uma amiga pra você não se sentir sozinha aí a menina falou acho melhor não ele é do Paraguai eu acho que já falei com ele aí falou você não quer ir sozinha nega passa rapidão eu já vou falar desse nega passa rapidão aí ela diz fala que vai fazer umas fotos que é presença VIP né tipo fala isso pro seu namorado é isso que a Miss Mirella falou aqui tá com problema de pontuação mas ela disse fala pro seu namorado que você vai tirar umas fotos e quer presença VIP ou seja engane seu namorado para fazer isso se fosse pra fazer presença VIP de fato ela não teria dito que era pra enganar o namorado aí ela fala não quero e aí o cara aumentou a proposta de dois mil pra cinco mil aí a menina falou é complicado pra mim por que que ele não fala comigo aí a Miss Mirella respondeu ele não queria que eu falasse dele provavelmente porque você já deve ter negado você é de São Paulo eu até te dou o dinheiro antes é de boa aí ela falou ah sei quem é dizendo que era o tal do cara do Paraguai e aí a Miss Mirella fala já lançava o iPhone X meio que querendo dizer que o iPhone X custa cinco mil reais então daria pra ela pegar esse dinheiro e comprar um iPhone X então ela falou olha qualquer coisa eu tô aqui e tal não sei o que e ela falou meu namorado mandou avisar que se ele puder ir junto eu posso ir e aí a Miss Mirella respondeu ele não vai querer né amor certeza sei quero me focar nesse passa rapidão diz muita coisa parece indicar ou duas coisas ou uma ou outra ou talvez as duas ao mesmo tempo uma que parece indicar que é uma persuasão quanto mais que mais de uma vez talvez a Miss Mirella tenha feito esse tipo de abordagem com meninas intermediando aí esses encontros pagos tá e dizer que passa rapidão talvez seja uma argumentação que funcione eventualmente ou então ou e ou e barra ou sugere que a Miss Mirella tenha alguma identificação com essa situação no sentido de que ela talvez tenha passado por isso obviamente que é uma sugestão tá eu não tô acusando ninguém aqui né senão também Miss Mirella vai gravar um vídeo me xingando sei lá qualquer coisa assim não é esse o ponto tá eu não tô aqui pra causar treta com ninguém tô aqui pra mostrar uma coisa que é muito grave mas que tem fundo em outros outros problemas né que são mais profundos da sociedade a meu ver não só esse passa rapidão pode ser uma identificação da Miss Mirella que pode já ter passado por esse tipo de situação como indica que a situação não é boa porque se fosse bom ela ia falar vai você vai adorar é diferente de falar gente vamos pra bonito tem mato tem bicho tem bote ai mas eu tenho medo de mosquito eu tenho medo de ser picado por uma abelha não vamos você vai adorar menina é super gostoso isso é uma coisa que você convida pra pessoa e tenta convencê-la de que vai ser bom quando você fala vai passa rapidão é meio que sei lá você fala isso passa rapidão quando é algo doloroso né sei lá vai tomar uma injeção você vai enfim fazer uma cirurgia você precisa fazer um procedimento médico uma coisa que não é boa então esse passa rapidão indica que a Miss Mirella tinha noção de que não é algo positivo e essa alusão ao iPhone X indica que novamente o dinheiro é um fim né e a compra de bens materiais é a meta ela iria querer um iPhone X porque muitas pessoas querem um iPhone X e por isso esse dinheiro viria bem a calhar ou seja nitidamente não é uma pessoa que precisaria fazer isso por escolha não é 5 mil reais pra eu pagar o tratamento da minha mãe seria pra comprar um iPhone X a Miss Mirella não estava partindo do pressuposto ou aparentemente não estava partindo do pressuposto de que essa menina precisasse de dinheiro e eu tenho muita dificuldade de entender esse tipo de coisa todo mundo sabe que esse aqui é o meu celularzinho né um flipzinho eu tenho não vou dizer que é um desapego mas eu me importo muito pouco com bens materiais me importo pouco eu gosto de conforto mas boa parte do meu dinheiro que eu gasto é com alguma coisinha que eu esteja precisando muito no momento ou sei lá vou num restaurante ao invés de ter que pegar um ônibus posso pegar um táxi sabe pra isso que eu acho que é legal você ter dinheiro é a minha maneira de enxergar poder ter uma segurança do ponto de vista de saúde porque sei lá meus pais estão ficando velhos então as vezes é importante ter essa segurança eu sou uma pessoa péssima pra falar sobre essa questão de aquisição de bens materiais se tivesse muito dinheiro eu prefiro gastar numa viagem do que comprando um iPhone X então eu tenho essa relação mas isso demonstra muito do que passa na cabeça da MC Mirella e não só da MC Mirella mas de várias pessoas de que o dinheiro é um fim em si e que a meta é apenas comprar bens materiais esse vídeo de defesa da MC Mirella a meu ver acabou complicando mais ela porque ao mesmo tempo que ela assume que fez essa conversa com a menina e só por isso já seria uma coisa bem complicada ela ainda se defende de uma maneira que meio que serve como confissão praticamente mas enfim não vou afirmar nada aqui né eu tenho que fazer um vídeo tomando as devidas precauções além de falar desse lance da presença VIP que não faz nenhum sentido com relação a primeira frase dela que era pra sair um fim de semana com um cara isso não é presença VIP ela diz parece um ato falho que ela não tem nada contra quem faz isso que acusaram ela de fazer então eu presumo não tem nada contra quem faz prostituição ou quem alicia menores para prostituição porque foi isso que estão acusando ela isso que a menina acusou ela e nitidamente ela não percebeu que fez isso porque senão ela teria até cortado na edição final poderia dizer que foi nervosismo ela ter falado isso ela ter mantido isso no vídeo não foi nervosismo foi falta de coerência ela não percebeu de fato a incoerência desta frase dela eu acho que esse problema inclusive de incoerência de ideias poderia ser resolvido olha só com estudo né e aí ela fala que ela nunca imaginou que a moça fosse menor de idade e se era só um final de semana para presença VIP não haveria motivo para ela usar isso como defesa se ela não estava convidando ela para fazer nada demais qual o problema dela ser menor de idade entende? você já começa a ter aí meio que uma uma autoacusação ali quase uma confissão do que aconteceu e se realmente era um programa se ela estava chamando a menina para fazer um programa a primeira pergunta que você tem que fazer é a idade da menina tá tudo bem o perfil do Instagram da menina não falava qual era a idade ela falou ah tinha a foto sua de biquíni modelando tá bom mas você pergunta né é que nem na balada você entra na balada não importa que você pareça ser maior de idade a função de segurança é pegar teu documento e ver você é maior de idade pode entrar mesma coisa aqui né pelo que dá a entender da conversa esse tal de William já tinha feito uma investida nessa menina e ela recusou e pediu para Mirelle interceder uma segunda vez ou seja ele possivelmente sabia que ela era menor de idade esse tal desse William e por isso talvez a MC Mirelle soubesse também não dá para afirmar e mesmo que ela fosse maior de idade ela não queria fazer o programa me parece bastante evidente que se ele teve que insistir porque ele sabia que ela não fazia isso sabia que esse não era o estilo de vida que ela ou escolheu ou acabou caindo e se não for um programa é sair um fim de semana em troca de cinco mangos e entenda como quiser então quando você pega uma pessoa que não faz prostituição e aqui a gente está supondo que é um caso de prostituição e você insiste a gente pode dizer que isso é um aliciamento se for um aliciamento e no caso com uma menina menor de idade um aliciamento de menores para a prostituição todas as evidências apontam para que haja um crime aí nessa história e a MC Mirelle teria sido não só conivente com esse crime como também atuante nele mesmo que ela fosse maior de idade já seria uma coisa muito grave ela ser menor de idade só eleva a gravidade disso a níveis estratosféricos e aí você tem parte dessa investigação desse cara aí do Twitter que falou que esse sujeito o shopping dele já foi palco de concurso de Miss para meninas adolescentes não sei se era concurso de Miss enfim um monte de eventos que envolviam coisas de beleza para meninas muito jovens muito novas não dá para afirmar nada se esse cara realmente tem uma rede alguma coisa assim ou se ele meramente um consumidor disso não dá para saber se ele agencia meninas o que faria dele um suposto cafetão ou se ele só faz uso dessa rede e eventualmente ele chama meninas e não importa se é maior ou menor de idade ou ele não se preocupa com isso enfim de qualquer maneira isso complica a vida dele suposições porque aí é uma suposição que eu não sei se se respalda necessariamente nos dados mas se essa suposição desse rapaz do Twitter estiver correta ele pode estar envolvido esse árabe em uma rede muito maior e muito mais complicada ainda acho que as evidências são poucas para afirmar isso mas pelo menos consumidor de uma rede isso pode ser então uma coisa é você usar drogas ilícitas outra coisa é você fazer parte de uma rede de tráfico então não dá para afirmar aqui que esse árabe usa ou não isso mas como ele é muito rico se for realmente esse sujeito aí que o cara achou olha onde leva essa situação essa é uma situação bastante complicada é uma situação muito tensa uma menina que possivelmente está aí usando a sua fama como elemento de persuasão para conseguir que uma menor de idade mas enfim ainda que não fosse menor de idade saia num final de semana de maneira remunerada com um rapaz que tudo leva a crer que é prostituição fazer programa o destino da MC Mirella não sei qual vai ser eu espero que haja uma investigação com relação a isso precisa ter uma investigação eu não sei se o poder público está investigando como eu falei esse foi um caso que foi muito mal dito mal conversado mal investigado como a MC Mirella tem muitos fãs ela tem sei lá 10 milhões de seguidores a tendência é que as pessoas apoiem ela que as pessoas fiquem do lado dela assim me parece muito auto evidente e se ainda havia algum resquício de defesa baseado na conversa o que eu já acho muito difícil depois do vídeo de defesa da MC Mirella para mim como eu falei é quase uma confissão não sou advogado não sou juiz não vou aqui bater veredito com relação a nada mas eu como cidadão posso ter uma opinião e a minha opinião é de que essa moça e essa Mirella mais se complicou com o vídeo resposta do que o contrário então eu espero que haja uma investigação e se o crime for confirmado que haja uma punição mas eu acho que mais importante do que ter uma punição no caso tanto para esse William quanto para a MC Mirella caso se confirme o crime é que se conscientize sobre o problema é que as pessoas falem sobre esse problema esse lance de ficar dando fazendo leilão sabe tipo ah faz programa comigo não eu não faço então eu vou dar mais dinheiro para você você faz não eu não faço então toma mais dinheiro toma mais dinheiro toma mais dinheiro que acaba colocando uma pessoa que poderia ter um outro estilo de vida dentro dessa situação única e exclusivamente por ter atributos físicos algumas pessoas argumentaram que a menina demorou um ano para denunciar inclusive a própria MC Mirella falou né um ou dois anos enfim mas ela agora tem 17 anos antes tinha 16 ok não tem como dar dois anos exatos mas tem mulher que demora décadas para fazer uma denúncia o caso do João de Deus agora foi um exemplo pelo menos denúncias às vezes pode demorar décadas a pessoa é mais jovem fica constrangida ela possivelmente era fã da MC Mirella então você imagina você receber como eu já falei uma mensagem de uma pessoa que você é fã te convidando para uma coisa então muitas vezes ela se sentiu intimidada porque são pessoas famosas imagina você tem impacto você tem poder quando você tem 10 milhões de seguidores é diferente de uma pessoa com 4 mil e aí a gente pode discutir até que a própria MC Mirella poderia eu acho pouco provável mas ela poderia não saber que o que ela fez se é que ela fez mesmo mas aparentemente ela fez é crime ou se ela sabia que eu acho mais provável que é aquela coisa normalizada é que nem o Caixa 2 Caixa 2 que é uma coisa tão normalizada lá em Brasília em várias instâncias de poder aqui no Brasil que as pessoas chegam até a esquecer que é crime a esquecer que é errado porque todo mundo faz então tudo bem sabe igual dirige bêbado então quer dizer se há uma tendência normalizada de você convidar para um date né meninas jovens no caso até menor de idade para de forma remunerada isso é algo muito errado é algo que nunca deveria ter sido normalizado aparentemente existem várias pessoas famosas que fazem isso tá não podemos afirmar nada mas eu não duvido e a gente sabe da questão do book rosa né da que acontece com sei lá dançarina de televisão e etc né então ainda que exista aí toda aquela questão como eu falei da liberdade de cada um de fazer o que quiser com o seu corpo a gente não consegue aqui isolar as variáveis para saber se a pessoa está fazendo isso por vontade própria porque ela acha legal ou porque ela não vê problema ou se a pessoa está fazendo isso porque ela acha que ela tem a perder fazendo isso ela acha que ela pode perder oportunidades fazendo isso então isso não deixa de ser um tipo de coerção a MC Mirella frisou no vídeo dela eu acho que frisou em twitter não sei que não é porque ela é funkeira que ela vende o corpo mas aí volta aquela questão o quanto isso é comum na realidade dessa sabe dessa bolha do funk como eu falei desse estilo do funk que eu não tenho nada contra mas que ele prega certos valores e o que isso impacta na frequência desse tipo de ato e que com certeza não é exclusivo dele eu acredito que se pintasse esse tipo de denúncia em vai outros outros tipos de grupo sei lá sertanejo axé rock samba eu também acharia eu não me surpreenderia digamos assim o futebol enfim mas o quanto isso não é normalizado por causa de um estilo que é propagado então por exemplo as letras da MC Mirella falam sobre sexo voluntário e se isso servir para estimular o sexo sem consentimento ou um consentimento comprado digamos assim aí você vai me perguntar ai Pirula por que você fez todo aquele preâmbulo com relação à educação para concluir esse tipo de coisa que aparentemente não tem nada a ver pois para mim tem muito a ver como eu falei muitas pessoas que seguiram a vida meramente por uma questão de dinheiro sentem um vazio depois que elas conseguem alcançar esse dinheiro e esses bens materiais que elas queriam então o futuro da MC Mirella me parece conhecido obviamente como eu falei não sei se vai haver investigação sobre esse caso não sei se ela é culpada não sei o que vai acontecer obviamente se ela for culpada isso pode gerar certas consequências diferentes né se ela for considerada culpada ela pode ser presa e etc mas quando você vê o futuro de pessoas que tem um estilo de vida como a MC Mirella a probabilidade de haver um vazio depois que você conquista todo o dinheiro e toda a questão material que você quer é muito alta por você não ter feito planos mais bem estruturados né para a sua vida planos a longo prazo esse buraco como eu falei pode ser preenchido com uma religião que é como a gente ouve o tempo todo né várias pessoas que fazem isso e tem outros caminhos como eu também comentei né no começo do vídeo a gente está vendo como eu já falei naquele meu vídeo sobre depressão em youtubers a gente está vendo pessoas muito jovens ganhando muito dinheiro e tendo muita exposição e influência não é à toa que chamam de influencers né uma pessoa que não tem vivência de vida não tem necessariamente carteirinha de responsabilidade dizendo para as pessoas o que elas devem fazer como por exemplo que estudar não leva a nada vai curtir a vida ganhando muito dinheiro que é o que confirma é o que dá uma confirmação para aquilo de que estudar não é um destino né adequado para você porque só ganhar dinheiro é que é o bom objetivo que é uma coisa que vários colegas meus professores sempre escutam né de alguns alunos sempre falaram eu mesmo já escutei isso né ah professor vou estudar para que para ficar que nem você aí ganhando um salário de merreca acordando seis da manhã para aguentar gente chata né que se esquece que às vezes o problema não é o dinheiro a questão não é o dinheiro a questão é fazer o que gosta sabe o quanto custa você fazer o que gosta é óbvio que é bom ganhar dinheiro é óbvio que ter dinheiro é uma segurança é um conforto mas será que se essas pessoas não tivessem se dedicado mais ao estudo elas não descobririam por exemplo uma paixão pela química sei lá uma paixão pela literatura uma paixão pela matemática será que isso não aconteceria eu conheço várias pessoas que entraram na faculdade de biologia porque queriam ir para sei lá biomedicina e descobriram um amor pela docência foram ser professores nunca imaginaram que iam ser professores conheço várias pessoas que nunca tinham quando eram crianças se interessado por nada em especial que não fosse só futebol e música que é o que ela tinha acesso antes e depois que passou do ensino fundamental e médio começaram a se apaixonar por geografia adoraram saber os mapas bicho então não se fala né o que eu conheço de biólogo que foi fazer biologia depois de velho porque descobriu que adorava biologia será que o estudo não poderia ter preenchido a vida delas e não estou dizendo que não é para elas fazerem música não é para elas fazerem sei lá futebol e essas pessoas fazerem não fazerem essas vidas que não dependem exclusivamente de estudo como eu falei isso não é indigno isso não é um problema mas será que isso não poderia dar para elas uma meta mais sólida a longo prazo que bom fiquei rico é o sonho de todo mundo puxa eu posso estudar bicho que é uma coisa que eu gosto que não vai me dar dinheiro com dinheiro ganhei dinheiro de outro jeito será que alguém deu esse background para Mirella será que ela teve essa influência da família será que ela teve uma estrutura que foi construída ou será que ela não teve ou será que ela levou isso como um discurso vazio sabe que não levava a nada justamente porque ela é muito jovem ganhou muito dinheiro e isso só foi possível hoje por causa da internet e a maneira como a internet alavanca carreiras de pessoas muito jovens não necessariamente com o lobo pré-frontal formado a ponto de tomar decisões um pouquinho mais responsáveis mas uma coisa eu tenho certeza essa escola que a MC Mirella tanto desdenhou aí no vídeo que eu comecei aí a discussão poderia ter contribuído para ela ter talvez um plano a longo prazo uma meta que não fosse meramente bens materiais inclusive se a minha suspeita tiver certa de que ela falou aquele passa rápido por identificação por experiência própria ou seja indicando que ela mesma chegou a ter esse estilo de vida será que não poderia ajudar ela ter uma projeção mais sólida do que uma uma carreira que obviamente que cresce de maneira meteórica mas ela pode ter um fim de uma maneira bastante abrupta inclusive como pode ser caso isso aqui realmente se comprove se confirme como sendo um crime e será que a escola que ela estudou que supostamente pelo que eu vi aqui foi a escola onde ela foi proferir todas essas palavras maravilhosas ali no vídeo será que essa escola não cumpriu o papel que ela deveria cumprir ou será que ela tentou fazer isso com o MC Mirella e o MC Mirella não quis ou pôs resistência por causa de todos esses fatores que a gente já comentou aqui fica uma reflexão como eu falei eu espero que esse caso seja investigado e que caso seja comprovado que haja punição mas acima de tudo eu espero que as pessoas entendam e se conscientizem o dinheiro não vale a qualquer preço ou não deveria valer a qualquer preço e que a probabilidade de você ficar infeliz se você fizer o dinheiro ou os bens materiais imediatos como um ideal de vida como uma meta de vida é muito grande de que dê em uma frustração depois que você alcançar esses objetivos eu espero que a MC Mirella perceba isso e não só ela como várias outras pessoas que são influenciadores hoje que eu vejo fazendo isso conselho do tio Pirula que é um pouquinho mais velho sabe talvez eu precise me comunicar com essas pessoas para explicar isso para elas como boa parte do meu público eventualmente já concorda comigo e já me acompanha por causa dessa identificação talvez não precise ouvir isso que eu estou dizendo passe esse vídeo que vai ficar enorme mas sei lá convença a pessoa seja persuasivo para a pessoa ver esse vídeo até o final e ver se não dá para enfim passar uma mensagem que eu acho que é muito importante tá bom um abraço para todos vocês e falou tchau tchau Obrigado.